Fui convocado pelo meu senhor que a dar um auxílio Livrar aquele que tão ainda e se mudou perdido Que não tem brilho, não passa de eu apagado Clame ao amor de Deus e verás o resultado Nessa missão, eu quero ir até o fim Buscar aqueles que não estão procurando curtir Falando mensagens simples de te entender Explicando todo o amor que o senhor tem por você Se quer ser o seguidor, eu digo como é Morra pra esse mudão, reina-se com muita fé Assim que é, não lamente percais e dom Tenha certeza que ele é o seu salvador Dobrando os seus joelhos de noite em dia Tomando a ilha, paz e a sabedoria Não deixe abaixar a sua auto-esquema Creia pois você sabe que ele é a única saída Que te liberta dos bagulhos Das maldades desse mundo Só assim eu não me iludo Vem Deus que ele é justo Deus abençoe meu povo Deus abençoe a todos 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 Deus junto nos guia, pra se conquistar tem que ter sacrifício, nada cai do céu na vida A correria dia a dia nos ensina, que a disciplina fortalece e faz parte da vida São alegria, junto com as conquistas, vários obstáculos, qual será o próximo da fila? A mente ativa, cativa lembranças que trago da vida Tempo de guri no camarão que divertia, com os brother das antigas, os mano e a espina Guia, paz, pé, domina e lança logo a mão pra cima, mantendo a autoestima que vem lá de cima Sim que é, sim que é, Nico Deus, abençoe meu povo, Deus, abençoe a todos Deus, abençoe meu povo, Deus, abençoe a todos Deus, abençoe meu povo Deus, abençoe meu povo Deus, abençoe meu povo, Deus, abençoe a todos Refinado pela pureza do espírito abençoado Em nome do eterno pai, pela graça fui restaurado Não vejo mais, eu te sinto, me escuta quando eu pergunto Responde quando eu oro, me ora cada segundo Te peço discernimento, que eu possa viver na paz Palavra busca alimento, necessidade voraz A fé que morre montanhas, carrego dentro do céu Não deixe pagar a chama, pra sempre te servirei Se não fosse a graça do pai, que seria a dama existência Seria um eterno vagante, fraco sem resistência Ajuda-me cada dia, busca mais a tua presença Fazer a tua vontade, caminhar nas tuas veredas Graça que é duradoura, protege-me da suporte A índia que eu ande pelo vale da sua voz Tua presença ilumina, modifica o lugar Tua graça divina, a mente meus fizer-se alcançar Verdadeiro sofridor, o momento da dor A busca e descurgindo, abençoando-se em paz Tua presença ilumina, modifica o lugar Tua graça divina, a mente meus fizer-se alcançar Verdadeiro sofridor, o momento da dor A busca e descurgindo, abençoando-se em paz Tua graça divina, a mente meus fizer-se alcançar E sou muito grato assim, por poder me expressar Falar do seu grande amor, em forma de louvor Buscando plenamente a semelhança no Santíssimo O pai que me salvou é merda de espírito Peço pros meus amigos, a mesma paz que sinto Vivendo pela graça e adorar o espírito Anunciando pela vida do Altíssimo A ele que eu devo dar honra e glória Só o Senhor me representa em toda hora Por isso eu não me canso de dizer glória Glória, glória a Deus Rei dos Reis E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho